Toda vez que ele saia da portaria, ele batia a porta forte, e essa Cleia já tinha passado pra frente, ó. Quando você sai, bate a porta devagar. E nisso, ele continuou batendo, e ela passou pra frente, passou pro chefe da portaria. E o chefe da portaria, eu acho que conversou com ele. Aí, do nada, ele chegou nela e falou pra ele, assim, se tem alguma coisa contra mim, Cleia, o nome dela é Cleia. Tem alguma coisa contra mim? Ela, não. Aí, ele deu dois passos pra trás, voltou de novo, tem alguma coisa contra mim, Cleia? Não, a gente disse que não, menina. Pensando que não, ele tira a arma, cara, e começa a dar o primeiro tiro. Cara, na hora que eu vi o primeiro tiro, eu só soube sair da portaria, mano. Saí correndo, aí eu ouço o segundo, o terceiro e o quarto. Pegou a moto, saiu sem capacete, deu um tiro aí no meio da rua, largou a arma no meio da rua, atropelou ele, mas ele levantou, saiu e tá foragido. MT-270, viatura da Polícia Militar, também da Polícia Rodoviária Federal, e ainda Polícia Federal, todos envolvidos nesta operação, para conseguir prender o Bruno de Lima. Até então, era só disparos de arma de fogo, e ao chegar ao local, a gente viu que foi um crime contra a vida. Fato é que o Bruno pega o seu 38 e descarrega, completamente descarrega, na companheira de serviço. Eles que prestavam serviços ali no vilagem do Cerrado. Já imediatamente acionamos as guarnições e realizamos os fechamentos nas saídas das cidades. Olha só, a polícia não encalce, porque, de acordo com informações de alguém que teria perseguido o Bruno, ele teria entrado nessa estrada rural, aqui em Rondonópolis. E passou uma moto prata, em alta velocidade, sem capacete. E aí, depois, logo em seguida, passou viatura, passou outras viaturas, imprensa, e acabou chegando a notícia que ia acontecer alguma tragédia e ia para dentro da cidade. E agora você acompanha nas imagens do Supermoro, olha lá, ao fundo, viatura no encalce desse indivíduo. Para saber o que teria acontecido, por que Bruno descarregou a sua arma nessa mulher. O que teria acontecido? Nós temos aí que houve uma discussão, não sabemos o teor, mas a parte investigatória vai ser sim da Polícia Civil, que ela tenha esse know-how de investigação. E essa motocicleta aqui, o Bruno, teria fugido. O Bruno, com essa motocicleta, fugiu aqui para essa região de mata, essa região de sítios, aqui em Rondonópolis. Olha só, ele atira na companheira de trabalho e pega essa motocicleta e foge. Só que alguém perseguiu o Bruno. Você percebe nas imagens do Supermoro que os raios estão ali estourados? É porque, segundo informações, alguém que estava correndo atrás de Bruno, perseguindo o Bruno, acabou batendo na sua traseira, ele desequilibrou, caiu nessa região e entrou no mato. E agora a polícia, vários homens da Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Civil, estão no encalce desse criminoso. É importante salientar que foi, de antemão, já foi pegada a arma do suspeito, já vai ser encaminhada para a perícia, e a Polícia Militar vai continuar com afinco, dando essa resposta para a sociedade. E essa é a imagem da arma. Um revólver calibre .38, que ainda está com uma munição, pelo menos de acordo com informações da polícia. Ele descarregou a arma, recarregou e, mais uma vez, tenta descarregar a arma. Ou seja, a fúria desse homem era muito grande. De imediato, acionamos a equipe do tático, como as guarnições de rua, principalmente das áreas em questão, para fazer esse cerco e essa busca nessa área de mata. Os nossos policiais são treinados, eles são altamente especializados na questão de rastreio, e fizemos o acompanhamento até o rio, né? E aí, esse rio, ele cai numa área de vegetação fechada, que é a Tadarimana. A mulher, que recebeu vários tiros, acabou perdendo a sua vida. Ela não resistiu aos ferimentos. Bruno descarregou o revólver na mulher, na Rene Cleia, e ela, jovem ainda, há 41 anos, acabou perdendo a sua vida. Quase três horas após este crime, esse bárbaro assassinato, aqui no vilagem de Serrado, em Rondonópolis, as viaturas começam a sair de onde eles estariam perseguindo o Bruno de Lima. A polícia militar, ela continuará fazendo o cerco nas pontes, nas saídas, nas cidades vizinhas, as colaborações de hospitais, caso ele busque. A nossa equipe de inteligência está buscando os conhecidos, os parentes, para buscar alguma informação, caso ele venha a ter contato. Nós temos aí a Polícia Civil, que é a nossa parceira, é uma instituição com a irmã, que ela vai também apoiar a busca desse suspeito, para a gente dar essa resposta para a sociedade. O crime aconteceu por volta das quatro da tarde, 16 horas, se assim preferir, aqui, nesse condomínio. Ali trabalhava René Cleia Bispo, de 41 anos, ela que foi brutalmente assassinada nesta tarde aqui em Rondonópolis. E as investigações já começam porque a Polícia Civil entrou na história querendo saber o que de fato teria acontecido para que Bruno de Lima descarregasse o seu revólver nessa mulher, nessa trabalhadora, nessa colega de trabalho. Com imagens de Supermoura, o Erley Gonçalves, para a TV Cidade Verde. Obrigado.